Oi, gente, tudo bem? Como vocês terem? Estou aqui com minha priminha, gente. Mais uma vez, nós estamos indo fazer minhas compras de um mês com o meu vale de alimentação. Vocês lembram que sobrou R$10 para alimentação no mês passado, então ainda está aqui. Ou seja, não vai ser R$5,40 nesse mês, vai ser sempre R$50. Não é tudo. Não é tudo. Mas, gente... Só me esperando a mãe dela vir para a gente poder ir lá para o Nordestão. Ainda bem, né, mulher, que hoje a gente está indo tarde, porque é tão bom fazer compras à noite. À noite, eu também caio. Cai, pô, gente, a fada. Como antes, a galera ficou com ódio. Eu nunca mais trago o peso. Brincando. Mas, ela não chamou a sua mãe. É, não chamou a mãe, mas porque senão ela vai ficar assistindo o final do ano da Eliana. E não chama a mãe. A fada que está assistindo a Eliana, é? É, mas ela mandou te chamar. Dá, dá obrigada. Ai, quem chamar? Cuidado, dá uma olhada aí. E aí, se as fadas lavaram a casa? Sim. A cidade de Alta é tudo mulher dia de domingo. Não tem ninguém para ficar pisando nos pés da gente. Onde está? Aqui, na cidade de Alta. Cheio de gente olhando para a cara da gente. É nada para a minha carreira. Ah, gente, aqui é um real, olha, cada coisa, cada salgado, perfeito. E aí o pior é que é bom, viu, Minha? Os salgados daí, muito bom. Tem com o piquei? Tem. Mas é um real. Não. R$2,50, não. Foi nada. É verdade, a gente faz uma instalação, sabe? Nós temos o sonho de comer um cupcake daí. Sim. Um cupcake, não sei como é que chama. Vocês nunca comeram? Não. Comeram dia, a gente tem um objetivo, que era comer um cupcake daí. Aí tem outro, que é de marcasinha de sovete, de doce de neite e um acrocho de chocolate. E tem outro que é um pirulito. E tem outros cupcakes, ou seja, são quatro sobremesas deliciosas, lindas e maravilhosas. Cada um é R$2,50 e um outro é R$3. Aí a gente, tipo assim, semana passada a gente veio e comeu um cupcake. Só que foi dividido, eu comprei um para dividir para nós duas. Não dava para comprar os dois. Aí agora, quando for a próxima vez, não vai ser mais o cupcake, a gente vai escolher outra. Aí compra e divide. Aí eu comprei o que nós comemos. Até a gente se alimentar também, eu sou o mesmo. O cupcake nós comemos, eu tinha mais chimelos. Um que é em sua parte de pirulito é o mais sem graça, então vai ser o último. Gente, um dia eu comprei um açaí. Não, mas eu queria ter comprado um para mim e um para ela, mas ela queria muito nesse dia. Só hoje não dá para comprar os dois. Você vai dividir? Aí lá na universidade, a mãe estava estudando, a mãe estava estudando, a mãe de açaí. Aí eu fui comprar, aí comprei um com machimelo, viu? Aí eu comi, aí a mãe veio e a mãe comentava, mãe, não gostou. Mãe colocou tudo para fora. Açaí, mulher? Açaí com machimelo. Sim, machimelo. Eu odeio machimelo, não vejo graça. A única coisa que eu admiro, machimelo, é a beleza dele. Olha só linda aquelas cores. É linda. As cores estão claras, mas eu acho que eu estou... Meio. Rapada. Vai, Darlene, na tela. Ai, meu peito doeu. Vixe Maria, os peitos, é enorme. Pelo menos é uma sensação de carrinho cheio. Né? Olha, Darlene, tu vai comer esse rabo por olho, pelo essencial? É, com certeza. Sim, mulher. É necessário ir lá. Cadê? Para tocando? Não, para você fazer uns compinhos. Quatro? Ai, tudo. Quatro? Quatro com os cois. Arrasou, mulher. Não é porque é todo dia com os cois. Todo dia, todo dia. Feijão, arroz. Feijão eu tenho lá em casa. Arroz eu só vou levar um. Por quê? Lá tem quanto? Lá tem ainda aquele... Um vidro assim, assim de arroz. Para passar um mês todo, hein? Não, mas é só mais um. Mãe, depois que eu compro um desse, eu amo arroz vermelho. Depois. Com leite é tudo. Óbvio que é com leite. É, mulher, mas esse arroz já está perfeito. O branco? Sim. Porque eu acho mais simples de fazer. O pessoal está com a margarina pronta, tudo. Na minha carreira. 3,65. Aqui está mais barato que o branco. Não, não. É, 3,65. Não vai levar esse, 3,00, não? Esse. Ó, aqui, ó. Dois, agora você tem um alto. Tudo. Não é esse, não, né? É. O branco. Então, eu vou aqui, esse aí. Mas é branco? É, é da Rilha. Açúcar, não sei se o que é. Açúcar. É do marrom, né? Eu tenho um cheio lá e tenho mais, e tenho um que está na metade. E a lata está cheia. Com um vidro cheio. É, depende da sua quantidade de uso. Vamos comprar esse. Qualquer coisa eu vou usar. Só uma cintura. Você tem a metade e um em um vidro cheio? É, eu tenho um inteiro, tenho um que é a metade e tenho mais um vidro que está cheio. Ó, tá, é barato. Você não está fazendo suco. Pois é. É só para café. Demerado. Demerara. Demerado. E sal? Ai, que lindo. Esse, com esse nível assim, então. Com feitiço. Com feitiço. Marinha, né? Macarrão. Macarrão, com certeza. Farinha de trigo hoje, vai. Com certeza. Não pode faltar, não, mulher. Farinha de trigo. As duas farinhas de trigo. R$2,89. 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 É sim, fermento. R$2,89. Olha, para tu ter noção, como o meu lance de economizar nada. Naquele tempo que só faltava morrer de fome, olha o que eu comprei uma vez. R$15,00. Pronto, às vezes vinha com R$30,00. Era um desse e um feijão. Sim, mulher. Um papel alumínio, tem que levar. Esse de onde? Não, jamais. Mas vai lá até R$3,00? É. R$3,35. Oi. Você leva o que é prêmio de leite? R$4,00 ou R$2,00? Jorou. R$4,00. R$3,00? Não, mulher. Não sei. Olha, tem esse grande leite aqui. Bem delicioso, viu? Grande leite, R$1,80. Leve o quê? Leve um cartão. Ah, no cartão Nordestão. R$1,89. 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 Esse. Eu não estou vendo não em que eu vou usar isso. Então eu não levo. É, né? Por quê? Na sopa? Você só vai fazer, só quando você vai fazer algo específico, né? Tipo, na sopa é pra usar. Claro, e se você fica induzindo a comprar, compre isso. Compre o açúcar, você tem que levar. Se ela fosse a vendedora, imagina. A fimaria. E aí, olha a hora em que eu... Você tem que comprar. Você tem que comprar muito especial. Nada é dieta, não? Juro, mulher, dieta. Não, não é exatamente de dieta, mas você não está restringindo a alucina. Da onde? É panqueca todo dia. Como é que está seu estoque de plástico? É porque ele come, ele come, mas ele paga a delícia. Ei, Larissa. Da frente eu posso fazer o Larissa. Bicho, mano. Bicho, é R$47,00. Bicho, mano. E diga aí? Ferra. A minha foi R$3,00, ainda está lá intacta. E aí, eu só comprar R$46,00. Eu vou passar três meses sem comprar a casa. Quando eu ganhei meus R$80,00, eu vou comprar isso. Meus R$80,00. Quando eu ganhei? Sim, isso daqui eu vou levar. Acho que eu vou levar dois. Você vai levar um? Então, veja quanto é que está o maior. É mesmo, vamos. Ai, não. Quando chegar lá a gente vê. O quê? Quando chegar lá no lado. É do lado. É. Mulher, outra vez que eu comprei um café solúvel, ele ficou duro no pacote. Claro, você deixou, não deixou bem fechado. Depois que você abrir, ou você providencia um prendedor para deixar ele bem preso e não colocar nada molhado dentro. Se você colocar uma colher que não enxugou bem, já era. Lá em casa, nós estamos comprando. Olha o preço, R$7,38. É que eu não me sou horror, né? Lá, eu sou. R$7,38. Coloquei esse pacote maior. Porque só um bicho desse aí, R$4,59. Tem mais barato que eu. A não ser que eu leve um desse e não leve solúvel. O que você acha? E o Nescau. Mulher tá só R$7 e pouco, R$8. Só. Só porque ele, às vezes, quando tá na promoção é R$10. É, 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 é tudo, mas minha jorna. As margarinas, R$3,289. Ah, o meu dedinho. Ai, mulher. Ah, mulher. R$2,89 é puro sabor. É. É boa, né? Ai. R$2,89. Olha, mãe, lá em casa eu tenho esse aqui. Mamã com laranja. Tá, gente. Tem muita manteiga? Basta. Tá de... R$198 o quilo. R$198 o quilo. R$198 o quilo. R$198 o quilo. E essa é quase R$3, né? Essa aqui é R$3. É, R$3. Então eu vou levar um desse. Sim, mulher, tenho que levar isso aqui também. Olha a minha, R$3. Sai uma coisa pela outra. Por quê? É, duas daquela da seis. Ô, mulher. E agora? Ô, eu mandei um quilo ou duas daquela. Então leva a sua mão naquela. Eu pensei que tava muito. Sofa. O que faz? Sim, é o... Você pegou alguma coisa? O iogurte. O iogurte. É, R$8,89. Mas, deixa eu ver ali, R$4. Não, é R$3 de R$19 é o que eu peguei. Ah, tá. Vai, mulher, mas o outro sabor que eu pegava sempre era R$3,19 também. Não, não é nem empoderado agora. Tudo isso que tinha que levar de volta. Levar de volta, né? Ok. Comprar novamente mortadelas, assim, ter ovo. Então, vamos. Eu queria o outro iogurte. Será que é R$4,15? E o certo era na... Será não é isso? Mulher é porque eu lembro que eu comprava também por R$3,19. Baticlan. Vai lá questionar, diga-me. É, porque é que aumentou o sabor, sabe? Porque eu lembro que eu comprava esse sabor aqui também por R$3,19. E aí? E aí, ódio. Enfim. Eu levo dois de morango, então. R$3,19. Mulher, quase um real de diferença o sabor. Que palhaçada é essa? É só você imaginar que já tomou um do aquinho. Aqui tem tipo os produtos. Olha aqui, mostra aqui. Oi, gente, ela vem a ropa, não é sabe? É, é horrores. Olha, não é isso, oi? Deve ser todo chorar um bicho desse. É, na cara. Na cara. Ai, lá ainda tem o sabor. Daqui a pouco a gente vai pra aí. Não, nem aqui não. É a... A morcadela. Quatro. Deixa eu ver que sabor. Frango. É frango, oi? Posso ver. Isso daí não tem sabor, não. A texera. Vamos levar um quilo. É, eu não engano. Um quilo de texera. Não, quando eu quero um muito, aí eu pego mais ou menos até três e pouco. Sim. Aí eu tava procurando e sentava o menor que eu pedava. Não, baixou não. Um três. Aí eu venho. Se você sai, você sai um... Quarenta e quatro. Não, não. É isso aqui, mais barato. Olha aqui, gente, um pimentão. Gigante. O que se chama? Um pimentão. Vou usar pimentão. Porque é grande, né, mulher? É, ó. Olha o que é lastrana que é pra mim. Ei, essa é a questão que eu menos falo. Gente, eu nunca na minha vida comi isso. Gengibre. Sim. Ih, parece uma doença que a pessoa pega e serve. Ai, perfeito. Tá precisando trocar essas pimentões ou não, tá? Mulher? E a sua, tá precisando trocar? Tá, mas... Mulher? Dá pra levar. É só devolver metade das compras. Tá. 112 reais. 112,90. Devolver metade das compras. Dá pra levar um ano que eu suzer. Então, gente, acabando de chegar em casa, já arrumei tudo aqui, preparei tudo aqui no chão pra mostrar direitinho as compras pra vocês. Gente, nós compramos bastante coisa. Eu comprei tudo que eu queria. A gente quer muita coisa, né, gente? Mas a gente tem que ver o orçamento da gente. Mas, então, foi muita coisa, gente. Muita coisa mesmo a gente economizou como da outra vez. Porém, a outra vez a gente comprou menos coisa. E dessa vez a gente comprou mais. Tipo, o mês passado só tinha 140 para alimentação, sabe? Só que esse mês, como sobrou 10 reais no mês passado, esse mês tinha 150. Mas essas compras, gente, aqui... Ah, eu vou mostrar... Vou dizer só depois, tá? Pra vocês. Mas, então, gente. Vou mostrar aqui pra vocês as compras. É... Tipo, trouxe até mais novidades do que o mês passado. E não houve muita diferença, gente, no preço. Sério. É... Tipo, carne. Eu não precisei comprar porque as carnes do mês passado estão simplesmente aqui. Tipo, esse mês eu passei com salsicha, com empanado, com a mortadela, com a calabresa. Sério, porque as carnes que a gente comprou, que foi... Como é que se diga? Foi uma carne pra fazer sopa. É... Deixa eu ver aqui, mas... É... Aí eu comei o nome do bicho. Fígado e bisteca. Pronto. Essas carnes que tá aqui, gente. Eu ainda não fiz. Porque eu tenho que gravar vídeo pra vocês da sopa, né? Também, principalmente. E a bisteca e o... É... O fígado. Eu também tenho que fazer um vídeo com minha prima, que é fazendo as porções. Que ela quer me ajudar, sabe? Fazer as porções. Então, eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Então, por isso, gente. Por esse motivo, que eu não comi ainda essas carnes. Aí, pronto, gente. Pelo menos, economizou, né? Esse mês. Então, esse mês vai ter vídeos, tipo assim, super interativos com vocês sobre essas coisas. Ó, gente. Aqui, compramos isso daqui de batata. Batata doce. É... Fado Fitness. Compramos isso daqui de cebola. Olha o tanto. E... Tomate. É... Um pimentão. Rende muito, velho. Pimentão na minha mão. E... Cheiro verde, gente. Aí, aqui, compramos uma sardinha. Compramos... Isso daqui, gente. Porque, tipo, faz muito tempo. Tipo, faz bem cinco meses que eu tenho um macarrão de lasanha. Do pequenininho. E eu... Andi, eu não fiz só lasanha, sabe? Aí, eu comprei. Olha isso aqui, ó. Essa bandejinha de R$2,94. Olha só. E essa daqui de R$2,52, gente. Só pra fazer essa lasanha com minha priminha. Aí, pronto. Tá aqui. E comprei quatro cuscuz, gente. E todo dia eu como cuscuz. Então, eu comprei quatro. Aí, comprei um... Essa bandejinha de ovos, que foi um R$6,00 e pouco, gente. Porque a grana tava simplesmente R$14,00. É... Comprei quatro hambúrgueres. Comprei uma mortadela. É... Dois empanados. Compramos R$4,48 de salsicha. Ó, e mil quilos, praticamente. Uma margarina, porque eu ainda tenho um pouquinho da outra ali. Dois batigute. É... Comprei quatro macarrão. É... Essa calabresa, que foi R$7,95. Aí, esse café, gente. Porque vai render muito na minha irmã, né? Esse pacotão bem grandão. Comprei um arroz, gente. Porque ali no vidro tá bem cheio ainda. Cheio não, né? Tá praticamente na metade. Essa farinha de trigo, que não pode faltar aqui em casa. Comprei essa pipoca aqui. Que eu comprei dois, sabe? Essa daqui pra mim. E outra que foi pra minhas primas. Aí, comprei também esses kisuki, gente. Comprei sete pacotes de kisuki, ó. De uva, graviola, pêssego, caju, eu amo, limão, cajá e abacaxi. Aí, compramos um dueto também. É... Comprei dois coisas assim de molho de tomate. É... Um biscoito Maria. Um biscoito creme crack. Dois miújos. Duas latas de leite. Uma lata de óleo. Um IP, gente. Que eu amo esses coisas IP. Aí, um sabão. Um creme dental. Papel alumínio, né? Porque o meu acabou. Eu tive que deixar ali, ó. Sem papel alumínio. Nada pra mim. Aí, comprei um Rexona. É... Um... Desinfetante. Um tic sem IP, gente. E um amaciante. E por que vocês acharam? Olha aqui um monte de coisa, gente. E olha o preço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso tudo, gente. Deu 161 reais, olha. 161 reais. Aí, como no meu vale alimentação, só tem 150, eu passei 150 no vale alimentação. E 11 e pouco no meu cartão débito. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa aí nos comentários, dicas de vídeos. Quero que eu dê aqui pro canal. Principalmente coisas assim de comida, né? Que eu sei que vocês gostam de vídeos de comida. É com essas coisas aqui que eu comprei, tá? Deixem muitas dicas aí, tá, pessoal? Porque eu vou anotar todas. E se inscreva aqui no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal. É brincando. E aí, eu vou anotar todas. E aí, eu vou anotar todas. Obrigado.